Música Fala galera e nesta quarta-feira na Rádio Guaíba a sequência de entrevistas com candidatos à presidência do Grêmio Ontem foi a vez de Alberto Guerra, hoje o Dorico Romã respondeu aí a uma série de questões durante 50 minutos no Ganhando Jogo E todos os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo super, super e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais Não precisa de cadastro, não tem ódios bloqueadas Semifinais da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, Corinthians e Fluminense O futebol europeu, muitas barbadas para você na X6bet, tá legal? Bom, o fato é que durante 50 minutos o Dorico Romã teve a oportunidade de ser aí Sabatinado, podemos dizer assim, no Ganhando Jogo pelo José Aldo Pinheiro Cristiano Silva, Cristiano Oliveira, Gutiérrez Sanches, Rafael Pfeiffer E falou aí também, teve a oportunidade de colocar um pouco das suas ideias do que pensa para o Grêmio Isso, claro, se for eleito presidente Ele começou respondendo em primeiro lugar sobre o fato até de Alberto Guerra Ele falar que a sua chapa é a de renovação que o Grêmio precisa para a sequência aí do clube E o Odorico Romã disse o seguinte, que ele tem 12 anos de vida política no Grêmio E parece uma contradição, segundo ele, que a novidade, entre aspas, ela tenha 27 anos de Grêmio No caso de Alberto Guerra, e ele que não é, ele tenha 12 Enfim, esse é um pensamento de Odorico Romã Sobre o grupo de jogadores e também a reformulação para a próxima temporada Se o Odorico for eleito, ele diz o seguinte, que o Grêmio hoje tem 64 jogadores com contrato Sendo que 18 estão emprestados para outros clubes E neste primeiro momento, se for eleito, o primeiro trabalho será enxugar esse número Porque não tem nenhuma necessidade, segundo ele O Grêmio precisa, na sua avaliação, abrir espaço para contratar jogadores E reformular o grupo por consequência Uma outra questão que me chamou muito a atenção na entrevista É o fato de 2023, vamos combinar aqui, né? Porque o Grêmio tem uma situação muito bem encaminhada para o acesso Para o retorno à elite do futebol brasileiro em 2023 E para o Odorico, se for eleito aí presidente do Tricolor O Grêmio, na sua avaliação, ele não pode correr qualquer tipo de risco na Série A na próxima temporada Tem que firmar o pé, segundo ele E vai montar um time para isso E também, talvez seja possível, segundo ele, lutar aí pela conquista, quem sabe, de uma Copa do Brasil Sobre torcidas organizadas Segundo o Odorico Romã, ele não prometeu nada para ninguém Que a maioria das pessoas aí que vai na arquibancada norte é por ser mais barato O setor de poder aquisitivo menor Para que as pessoas possam acompanhar as partidas do Grêmio na arena E quando ele era vice-presidente, era procurado por torcedores E dava resposta E isso gerou uma afinidade Especialmente com integrantes aí da Geraldo Grêmio Então o Odorico foi bem claro Quanto a esse assunto de torcidas organizadas Sobre a profissionalização do futebol O Odorico Romã disse que ele vai buscar um CEO de mercado Que tem três nomes ainda Que ainda não conversaram, segundo ele Mas que são nomes experientes E foram aí campeões da Libertadores em 2017 O tricampeonato diante do Lanús Com muito trabalho de prospecção e pesquisa E não tinha tanto dinheiro assim Para gastar naquela época Então essa é uma bandeira que defende O Odorico Romã também Da profissionalização no futebol Entre o departamento E também dando aí as suas contribuições E prestando aí os serviços para também O departamento para a gestão do presidente Se o Odorico for eleito Sobre vendas de jogadores O Odorico Romã disse que O Grêmio em 2018 e 2019 Ele arrecadou Ele gastou, melhor dizendo 300 milhões em jogadores E que o Atlético Paranaense tinha só em caixa 150 milhões de reais E o Grêmio na sua avaliação Ele pode ter mais do que isso E por fim Antes até Sobre Renato Portaluppi Garantiu que é um Um ótimo treinador Que tem a ideia De que Renato seja O técnico E que tem aí Uma afinidade muito grande Entre eles O Renato Pelas palavras do Odorico Ele Adora ganhar E detesta perder E por isso se criou Uma afinidade muito grande Ele é Segundo o Odorico Um treinador que Respeita Regras Respeita Hierarquias E isso também é importante É uma ideia também De Odorico A permanência De Renato Portaluppi E por fim O tema SAF Nós já temos aqui Alguns clubes No futebol brasileiro Que tem aí Essa Essa possibilidade Já aderiram Por exemplo Botafogo É um deles E sobre esse pensamento Odorico Romã Ele É contra A transformação Do Grêmio Em SAF Ele É a favor De manter o Grêmio Associativo Mas sendo Administrado Como SAF E administrado Com responsabilidade E com Pessoas Capacitadas Então Foram aí Um pouco Das ideias Que foram Explicitadas Por Odorico Romã Nesta manhã No programa Ganhando o jogo Da Rádio Guaíba Tá certo? Este conteúdo Foi um patrocínio De X6bet Melhor banca de apostas Do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço A todos O que é o que é o que é isso? Vamos lá.